Oi família, gente, hoje eu vou fazer aqui uma atividade bem diferenciada, eu vou fazer uma pescaria de landoar gente, para quem não sabe o que é o landoar, gente, é um saco, né, a gente vai utilizar um saco uma mangueira, pode ser um cipó, qualquer coisa que possa colocar na boca do saco para que fique assim a entradinha bem arredondada, tá gente, então eu vou fazer aqui o meu landoar e vou fazer uma pescaria hoje bem diferenciada, muito diferente, né, a gente só tem o costume de pescar de anzol eu vou mostrar para vocês como dá certo para pescar até de landoar, então ó, o intuito é que fique assim, né então agora eu vou colocar a mangueira bem direitinho aqui na boquinha do saco e vou enrolar um cordão vou amarrar com um cordão aqui para que fique dessa forma, aí eu vou fazer a minha pescaria vocês vão ver o resultado como vai ser bem interessante, o bom é que esse saco, gente, ó ele é bem grande, mas eu vou ver se a água vai ter uma saída boa aqui por baixo se não tiver uma saída boa, vou fazer uns furos aqui com a faca mas vou aqui fazer o landoar e eu volto já para mostrar a vocês eu já pescando e o resultado dessa pescaria e pessoal, não se esqueça, gente, sempre está dando ajuda aí, né eu fico grato demais por cada um que se inscreve então não te custa nada dar aquela força aí divulgando nossos vídeos e se inscrevendo aí no canal Vida Real Família Souza nós estamos sempre postando o nosso dia a dia aqui no sítio as nossas rotinas seja cuidando dos animais, tudo o que a gente faz aqui no sítio inclusive eu vou fazer hoje uma pescaria aqui no rio vou pescar de landoar então bora aí para o vídeo acompanha aí para você ver o resultado Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá feito o meu landoar, improvisado. Agora vamos pegar peixe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.